E de repente, olhou para trás, não tinha ninguém do santo, mas ele disse, se ele rebater a bola, quem que pega? Tem que ser eu mesmo. Olha só os pensamentos dele. E ele vai para a bola e bate de lado, de lado do pé, bate no cantinho, o Andrada toca na bola, mas entra. Toca na bola, é gol de Pelé. O milagre do gol de Pelé. Finalmente nasceu. E aí o Pelé corre para dentro da rede, pega a bola e começa a beijar, e acercado pelos microfones. Eu acho que o Eli Coimbra foi um dos primeiros a ouvir. Outros dizem que foi o GB. Me disseram lá no Rio outro dia que foi um gaúcho.